Fala aí meus queridos e minhas queridas, e aí tudo bem com vocês? Estamos chegando e eu começo te pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado em cada vídeo novo e vamos para o próximo vídeo. Se liga aí! Olha, nesta segunda-feira, dia 26, Wesley Safadão se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Os internautas se revoltaram após ele publicar vídeos em que aparece se defendendo o pastor André Vitor. O cantor apagou os vídeos onde André se aproxima de uma criança de forma apontada como maliciosa e em seguida desabafou acusando a internet de ser doente e pedindo mais amor. No Twitter, muitos criticaram o posicionamento do artista e questionaram sua intenção em apoiar André neste caso. Sim, Wesley Safadão vai chamar a internet de doente. O Brasil senta na mesa com o abusador e toma café da manhã como se nada estivesse acontecendo todos os dias. Ele nunca é um monstro, é só alguém da sua família, disse uma internauta. Nas imagens, André aparece ao fundo de um stories do cantor tentando abraçar uma menina por trás durante uma confraternização. O pastor coloca os braços ao redor da menina que tenta se desvencilhar. André então se afasta e abaixa a blusa. O vídeo levou alguns internautas a apontarem um possível caso de abuso infantil. O público criticou o fato de Safadão ter uma visão limitada sobre o que seria um possível abusador. Wesley Safadão reforçando a crença de que abusador não pode ser um homem de Deus, um bom amigo, bom marido e etc. Principalmente para meninas jovens. É fundamental reforçar que abusador não é necessariamente essa caricatura de monstro que falam por aí, disse uma internauta. É chocante Wesley Safadão tentando justificar o injustificável. Protejam suas crianças. Notícias externou, externou outro. Informações do mundo dos famosos, curiosidades, realities. Você fica sabendo aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.